Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. É com muita alegria que trago pra vocês mais um capítulo da nossa saga, da nossa série de Spider-Man Miles Morales. Antes de qualquer coisa, meus eternos agradecimentos a cada um de vocês, que tem reservado um espacinho do seu tempo e tem vindo aqui acompanhando comigo essa série, pessoal. Eu queria muito trazer. Sei que estou bem atrasado se comparado a outros canais, mas graças a Deus eu tenho vocês que vêm aqui, não pelo conteúdo, mas pelo produtor e mesmo já tendo visto em outros lugares, vocês vêm curtir aqui também e ver como foi o meu contato com o jogo. Muito obrigado! Estamos aí, né, no quarto episódio e vamos ver qual é que é, mano. Estou gostando pra caramba, o jogo não é tão enrolado como o primeiro, as coisas vão acontecendo mais rápido, né? Estou bem feliz. Bora lá! Vocês já devem ter ouvido falar que eu apoio a candidata Rio Morales na eleição especial pra vereador. Então, hoje vou entrevistar ela. Sério? Obrigada por estar aqui, senhora Morales. Obrigada por me convidar. Eu adoro o seu progresso. Ah, obrigada! Então, você está concorrendo com o titular do seu distrito. Qual a sua vantagem em relação a ele? Ao contrário do meu adversário, eu moro no distrito e ouço as pessoas que chamam ele de lar. Eu quero que o Harlan seja tão vibrante e seguro quanto era na minha infância. O Roxxon Plaza foi construído sob a liderança atual. Só isso já faz qualquer um pensar bem antes de voltar nele. Concordo. Mas, mudando um pouco de assunto, você é professora de ciências. O que te fez mudar pra política? Eu amo a minha casa e quero lutar por ela. Durante o ataque do Martin Lee à prefeitura, meu marido deu a vida para proteger os outros. Eu quero honrar a memória dele lutando pelos meus vizinhos e amigos da melhor maneira que eu sei. Boa sorte na eleição e obrigada por ter vindo. Tenho paz! Perguntem o que quiserem pra candidata Morales no meu blog na próxima hora. Até mais! E não se esqueçam de reservar um minuto por hora pra respirar e meditar. Ajuda a limpar a mente. Beleza, tchau! Beleza, chegamos. Beleza, Marius. Diz aí. Me fala o que tá rolando. Finn, Roxxon, Underground. Nossa, é muita coisa. Você tem 17. Tá estressado. E é um super-herói. Não se cobra tanto assim. Você ainda tá fazendo música? Não muito desde que eu comecei... isso. Equilibre o garoto. Isso é mais importante. Toma. É um projetinho que eu havia começado com seu pai. Nossa fita. A gente tinha as rimas prontas e tudo. Como eu nunca fiquei sabendo disso? A gente nunca terminou. Pegamos algumas amostras de sons da rua. Queríamos que a cidade desse a batida. Ele tinha as gravações originais. E depois daquela nossa briga... Mas você pode terminar pela gente. E vai tirar sua cabeça do trabalho. É. É. Tá. O que é pra fazer? Encaixa. Eu vou te explicar. Essa eu quero ver. Eu preparei uns hologramas pra te guiar. Examine a fonte. Hologramas, é? Você tá me copiando? Isso. Tá bom. Nada de pensar na fim. Foco nos sons. Limpar a mente. Examine os hologramas. Vai desbloquear arquivos no pendrive que eu te dei. E te ajudar a descobrir que som você tá procurando. Ah, legal. Agora acho o som original e gravo uma amostra clara. Ah, olha que legal. Peraí. Tenta chegar um pouco mais perto. É isso aqui, ó. Som legal, mas tá abafado. Arranja uma versão clara. É isso. Níveis ótimos. Você pegou o jeito. Legal. Cara, que legal. Certeza que vai ter mais disso na cidade. Conseguiu coisa boa? Aham. Uma dinâmica bem única. Viu? Seu tio ainda manja muito das coisas. Você tinha razão. Me ajudou a esfriar a cabeça. Eu sei o que fazer sobre a Finn. Eu tenho que ver ela e convencer a desistir de tudo. Cara, cara? Onde? Trinity Church. Amanhã à noite. Por que a pergunta? Porque tem um alvo do tamanho de Jersey nas costas. Você não tem que me proteger. Você não tem que me proteger. Alguém tem que ir. Então, você disse que nunca terminou aquela fita porque você e meu pai estavam brigados. O que aconteceu entre vocês? Foi complicado. A gente era parecido e diferente. Termina a vida e pegue as amostras que eu te conto toda a história. Prometo. Beleza. Valeu, tio. Legal, legal. Conteúdo desbloqueável depois de fazer as missões, eu acho. Da hora. Filho da mãe! Filho da mãe! Traíra! Safado! Caramba, velho! Nossa, eu tava precisando. Eu tava morto. Beleza. Vou ligar pra Finn. Assim que eu estiver pronto. Ah! 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 Da hora. Os outros sons que você precisa estão pela cidade. Ah! Olha aí, pessoal. Provavelmente isso aqui a gente vai fazer em live. Quase que certo, meu. E algum conteúdo exclusivo, né? A gente vai ver só em live. Então, ó. Fiquem de olho, né? Lá no Twitter, onde eu comento bastante coisa com vocês. Que eu vou estar avisando as datas de live, beleza? Tem mais traje? Ah, dá pra pegar. Que esse aqui? Que esse aqui? Ainda não. Diminui o dano de ataques corpo a corpo. Legal. Mas a gente não vai usar ele agora, não. E aí? E aí? E aí? E aí? Não é pra ficar fazendo esse som aqui agora. Deixa eu desabilitar isso aqui, pessoal. Senão vocês já viram, né? Rapidão. Beleza, desativado. Espero que não apareça mais. Vamos lá. É... Aumenta a área de efeito do golpe Venom. Isso aqui é legal. Quero. Oxi. Mano, eu desabilitei, cara. Bom. Deixa eu ver o que mais. O que é que é isso aqui? Pressione. Uh, que legal. Quero. Cara, isso é demais. Tá, eu acho que é só isso, né? É só isso. Quando a gente pular, né? De encontro com os caras. Pressionar o X. Que daí ele sobe com a galera. Da hora, da hora. Beleza. Hora de ligar pra Fina. Vai tomar aquela vez. Oi. Spider-Man. Finn. Oi. A gente tem que conversar. Pessoalmente. Pra você mentir pra mim de novo? Vamos resolver as coisas. Por favor. Me encontra na Trinity Church. Chega de mentiras. Juro. Se você tiver tramando alguma coisa... Tá. Eu te vejo lá. Pelo menos ela topou o encontro. Tá bom. Trinity Church. Partiu. Partiu. Caramba. É longe pra caramba. Peraí. Deixa eu ver se eu tenho alguma viagem... É. Vamos fazer uma viagem rápida aqui. Porque o bagulho é longe pra caramba. Aqui, ó. E vai dar ruim, mano. Porque ele falou pro tio dele, cara. Nossa. Que merda. Que merda. Que merda. Que jeito de me contar que cê é o Spider-Man. E se eu tivesse te matado? Cê quer que eu me sinta mal porque você quase me matou? Eu quero que você pare de mentir pra mim. Eu deixei você entrar no Underground porque eu achei que cê entendia. Eu entendo. O que o Krieger fez com o Rick, a Roxxon tem que pagar. Mas não assim. É só desse jeito que eu vou derrotar ele. Cê tem que ignorar isso. Por favor. Não dá. Eu fiz uma promessa. Eu também. Por que escolheu aqui? Meu pai trouxe a gente. Pra aquele conserto. Sete corais de sete países. Lembra? Gana era o melhor. Não tinha Gana. Cê tá confundindo com Guiné. Ah, não. Certeza que era Gana. Hum. Guiné, Belize, Polônia, Cuba. Coreia do Sul, Tailândia, Venezuela. Tem razão. Eu costumo ver. Metida. O que? O louco, o que é isso? Mano, é um super rino. Velho. Morri. É um super rino da Rockson. Caramba, maldito Prowler. A senhorita Mason. Eu meio que sabia que ela daria trabalho. Mas você? Eu esperava que a gente fosse se entender. Onde estamos? Tá escondido, amigo? Essa é a nossa instalação mais segura. É aqui que tudo acontece. Cê sabe que é um cretino, né? Hum. Sabe quando o irmão dela e eu desenvolvemos o uniforme? Você só colocou seu nome na patente. Ele disse que a única coisa que cê sabe fazer é vender as ideias dos outros. É, mas pelo menos ainda tô vivo, fofa! Mas chega disso. A primeira coisa que a gente vai fazer é... Nossa! Que incrível! É uma defesa involuntária? Ah, cara, que demais. Então, vou tirar essa máscara de você e... Vou descobrir o que te motiva. Porque isso tá... Com cara de bioengenharia de ponta. E sabe do que isso tem cheiro pra mim, garoto? Cheiro de dinheiro. Miserável. Legal. Agora eu vou malhar. Hoje é dia de perna, sabe? Faz ela contar onde tá o uniforme. Tá bom? Não dá pra abrir o plaza sem isso. Ai, use ele. Hora de acabar com o que a gente começou na ponte. Agora eu vou encareço. Velho, que droga! Bora Que da hora, tio Eu posso fazer isso sempre, será? Cara, olha esse lugar O que você achou? A saída é pela sala dele Mas antes temos que suspender o bloqueio da base na sala de controle Primeiro vamos escapar da ala de segurança Eu vou pro térreo ver o que a gente vai ter que encarar Mano, essa pose dele é demais, né? É, que bom que os dois entenderam pelo menos A porta de segurança é a saída Mas eu vou ter que hackear uns terminais pra desligar o alarme Eu cuido dos seguranças As câmeras estão desativadas na ala sul O Rhino deve ter desligado Ouvi que ele queria interrogar os prisioneiros Eu aposto que o outro cara faria até o Spider-Man abrir o bico Por que essas quedas de energia? Cara, que louco Olha que louco Não, ele é só uma arma Aponta e atira Um agente externo deu a localização Continuando a varredura Ó, cuidado com o que você fala perto do Krieger Ele parece ser de boa Mas tem pavio curto Eu notei Ele trocou o assistente três vezes em menos de um mês Tchau Não sei pra que prenderam o Spider-Man e o Tinkerer A gente devia se livrar deles Ele acha que eles são mais valiosos para a empresa vivos Iniciando a varredura Vai Aê Você já trampou no plástico? Estão trabalhando dobrado pra abrir na semana que vem Já, vou fazer uns turnos Parece que o futuro da empresa Depende daquele Tem que pensar mais rápido Peraí Não vai adiantar muito pra esses caras Mas Vamos na porrada Eu quero usar isso aqui Mano, quer ver? Aê Da hora Aê Aê O que é isso? Eu não me aguento Beleza 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 Parece um tipo de arquivo de registros Que tem nesses computadores Mais sobre o Rhino Eu sei que ele diz que quer sair do traje Mas a real é que só ligam pra ele Por causa daquele pijama de metal Só melhora a armadura dele Se a gente ajudar o cara a esmargar o novo Spider Ele esquece essa história toda Né? Pode deixar Não posso deixar que saia um adeo deu no foco Ele não devia estar aqui Era pro seu capanga pegar a sua garota Sei, você não gosta disso Mas é o seguinte O Spider-Man é o maior trunfo que eu tenho contra a senhorita Manson Maldição, olha aí Pegou os dois? Juntos Quer dizer Você pegou eles Mas foi graças a sua informação Então É óbvio que tem algo acontecendo Filho da mãe Você falou que ia deixar o garoto em paz Tio Ero? Ah, o garoto Eu gosto de como fala isso É Tão paternal Viu? Um trunfo Sempre funciona Mas, Spider-Man Toma o meu trunfo Eu vi coisas No porme deixa as pessoas doentes O que você fez com o Rick Mason? Se eu abrir a boca Sim, mas não vai É o seguinte Você é um ladrão procurado E todos os trabalhos que a gente fez juntos Você ia parar na cadeia comigo E nós dois sabemos que você é meio egoísta pra isso Então A gente vai entrar e ver como a senhorita Mason e o Spider estão Mas É Uma festinha Só Pra convidados Pois é Tchau É, te traiu, cara Ah, tem Eu não sabia que isso ia acontecer Ai, me poupe Vamos continuar Você abre isso aí? Aham, abro Iniciaram um isolamento É nessa sala de controle que a gente tem que entrar Vamos ter que passar pelas portas de segurança Tem um painel de manutenção aqui, mas tá sem energia Deixa eu ver o que eu consigo fazer Ah, você liga Tá aqui Tá aqui Cara, esse comando vai vir dele ou dela? Meu acho, né É isso aí É isso aí Vem Tá, o laser deve ativar o motor Ai, droga Deu curto no laser Posso redirecionar a energia Não é isso, pô Posso usar esses pontos e umas teias Levar energia até o laser Tá, e eu faço isso Ah, esse vidro tá no caminho Quebra o vidro Quebra o vidro? Não quebra o vidro Caraca, irmão Opa, não Cara, eu sou muito ruim com puzzles, velho Nossa, como eu sou Ah, lá em cima Tenho que puxar o guindaste pra onde ele tava E aí fazer a conexão Tá Não era aqui que ele tava Mas ok Vem aqui Foi Acho que agora eu volto, né Cara, vai ficar rompendo Não vai dar certo isso Ó Pega lá Não dá, velho Tá 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 Tá, beleza Mas e aí Cara, não faz sentido, velho Mano Mano, não faz sentido Se eu puxar ele pra lá Ele vai romper Olha lá Olha lá Que coisa, velho Puta merda Eu fico tão puto Com esses negócios no jogo Não fica explícito Ou eu tô sendo Bune Mas é que eu não tô Conseguindo entender, velho Ó Solta a teia aqui E leva até lá Tá E aí Tipo Eu já conectei Mano Será que dá pra arrumar O que que eu tô fazendo errado, velho Beleza Conectou Mas e aí Eu tenho que soltar energia Ali Lá em cima Não fala, mano Tá ligado Como que eu solto energia aqui Tá ligado? Tá ligado Tá ligado Tchau Tá ligado Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Aqui embaixo não tem nada. Eu não entendi como que eu vou soltar energia, mano, no bagulho. Tem que soltar uma bomba, será, de energia? Essa bomba aqui? Sei lá, né, meu? Nada. Mano, eu já fiz a teia de ligação, velho. Tenho que mexer aqui de novo. Preciso de você lá embaixo, com as máquinas. Tá, garota, mas você já viu que não está rolando? Tem alguma coisa aqui que eu tenho que fazer? Não. Será que dá pra... Ah, mano! Puta merda! É isso, será? Será? Na máquina não fica. Ó, porque se eu puxar de lá, ó, aí vai fazer a ponte. Mas pra onde que é? Pô, deve ser alguma coisa assim. Ali, ó! Puta merda! Caramba, Kalil! Puta merda! Que trampo pra isso, mano! Aquela é a saída. Me dá uns minutinhos pra abrir. Pelo visto, adivinharam o nosso plano. Não é difícil. Só tem uma saída. Bom, eu cuido desses guardas. Você abre a porta. Ah, e uma coisa. Você chegou a pensar em me ligar pra contar que é o Spider-Man? Sabe, depois que os meus pais morreram, o Rick praticamente virou meu pai. Eu pensei que eu ia sentir falta de um irmão. Mas eu tinha você. Fica tranquila, garota. A primeira dele será que é focada em enfrentar a gente. Provavelmente milhões de dólares não declarados. Libera a área aí que eu vou anular a segurança pra gente sair. Ainda posso acessar o maquinário se quiser que eu mova algo. Primeiro já era. Acho que tá aí. Tudo bem aí? Tudo. As teias estão segurando a porta. Mas a base toda tá em alerta, então cuidado. Esse é o próximo. Só tem uma saída da base. Eles vão ter que passar por aqui. Sei não. Tinha em querer, irmã. O reino diz que estão jogos. Não faz sentido. Não, esse é o mesmo. Que inimigo do meu inimigo, né? Aguardando uma nova sorte. Mais um. Mais um, cara. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Mais um que vai pro saco. Mais um, cara. Mais um, cara. Boa! Eu já decidi, Miles. Você tem que começar a aceitar isso. Então, eu vou ter que parar você. Você vai ter que começar a aceitar isso. Acabei. Encontra no showroom do outro lado da linha de montagem. Te vejo lá. Oi? Oi? Eles sabem que você está aqui. Estão chamando o repórter. Pelo vento, vai ser com barulho. A ordem é deter o Spider-Man. Atacando o Spider-Man. É, agora não vai ter jeito. Vem que a porta aqui, Spider-Man. Vai lá. Vambora, vai. Sai vazado, cambada. Sai vazado, cambada. Nossa, o bagulho ainda me pega. Caramba, velho. Maluco. Esses caras são complicados. Puta merda, mano. Desde o início, que saco. Para de me enganar. E não haja como se eu não tivesse pensado em tudo. Ninguém vai se prejudicar quando eu derrubar o Plaza. Só a Lone. Você sabe que eles merecem. Só... Jura que a gente vai conversar antes, tá? Eu prometo que eu ouço. De verdade. Eu já decidi, Miles. Você tem que começar a aceitar isso. Então, eu vou ter que parar você. E você vai ter que começar a aceitar isso. Acabou. Encontra no showroom do outro lado da linha de montagem. Te vejo lá. Não, cara. Puta, eu aperto o botão errado sempre, velho. Puta merda. É isso? É isso? É isso? Ele sabe que você tá aqui. Estão chamando reforços. Pelo visto, vai ser com barulho. Ele tá no ar. A batidinha chegou. Acabem comigo. Boa. Bacana. No alto, eles ficam vulneráveis. Massa. Puxa. É, ó. Tá vendo? Segredo é esse. No alto. Você vê? Parece que trancaram as portas. Eu vou achar outro jeito. E se a gente expuser a morte do Rick? Você tem provas? Porque eu duvido que vão acreditar na palavra de dois justiceiros. Tem que ter um jeito. Eu acho que é a saída. Aí. Olha o que eu achei. Valeu. Eu conheço esse lugar. É o laboratório do Krieger. Ele tem um laboratório? Só pra se exibir, mas tem. O Rick me mostrou uma foto. É do Krieger. Peraí. Os dados atuais do projeto Uniforme estão aqui. Relatórios toxicológicos, avaliações de falha de segurança. Tudo com o nome do Krieger. Isso vai destruir a Roxxon. Troca. É agora. Mano, ele ficou muito mais tanque, né? Uou. Uou. Mano. Aê. Olha o segredo aí, ó. Ó. Olha o segredo, mano. Vem cá, grandão. Você não vai sobreviver. Toma. Mano, moleza. Uma armadura nova aqui é forte. Cortesia da Roxxon. Ela não fofou. Vamos destruir tudo com a coisa. Não desiste. Boa, casal. Vem, grandão. Agora começa a pelar, ó. Olha ele aqui. Ladrão safado. Caramba, cadê ele? Ali. Ah, safado. Porra, mano. Dá o comando. Toma. Toma. Sai de cima de mim. Tá dando certo. A armadura tá se desgastando. Nossa, mano. Querida. Puta merda. Morri, mano. Não dá, ó. Pra atacar com isso, velho. Boa. 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 Aê. A armadura da Roxxon é habilitada. Sua pé. Estou indo. Vem agora. Uou! Já era, garotinho! Calma, moça! Aí! Garanta que ele não faça nada. Eu já volto. Os dados do Krieger vão destruir a Roxxon, como tem que ser. Sabe, o Krieger me contou como seu irmão morreu. Nossa, mano! É uma boca. Ele também disse que a culpa foi sua. O Krieger atualizou o reator. Tentou sobrecarregar ele pra cumprir o prazo. Se afim em executar o plano dela. Caramba. Harlan. Você viu ele morrer. Sem ajuda. Cara, que maldito. Não, não, não! Eu posso ferrar-lhe. Não! Eu posso ferrar-lhe. Ah! 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 Sempre assim, né? Ah! 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 Me passeou na ponte, destruiu meu laboratório e fez ser sequestrada! Finn! Finn, o reator! Se chegar perto de mim, eu mato você. Mas... somos família. Minha família morreu. Puta merda, besta, né cara? Me ajuda. Olha, eu vou buscar um pano e uns antibióticos. Tá. Miles? Por onde você... Mas o que aconteceu? O que é isso aí? Nossa, mano! Ia... Ai! Eu tenho que te contar uma coisa. Caraca! A Finn tá atacando o Plaza. É. Então era você perseguindo ela pela cidade. Como o Spider-Man. Você podia ter morrido. Eu não acredito. Por que você não me contou nada disso antes? A gente conversou tanto sobre tomar cuidado. Mas agora... Eu não queria te preocupar. E o outro Spider foi embora. Eu só... Pioro as coisas. Pioro as coisas. Cada vez mais. Agora eu estraguei tudo com você. Miles. Não há nada que você possa fazer, ou ser, que me leve a deixar de te amar. Nada. Você me dá força, Miles. É isso que um herói faz. Ele é corajoso. Pelas pessoas que ele ama. Só um cara que não desiste. A Glória tá cuidando do festa, e o Theo vai ajudar a gente com tudo. Perfeito. Vamos começar a evacuação. Até lá fora? Cada dia a mais você me lembra o seu pai. Tome cuidado. Tá bom. Vou avisar a galera do Halen pra sair antes de eu bater de porta em porta com a sua mãe. Tá, beleza. Eu queria te agradecer por sempre me dar apoio, cara. Você pode me ajudar antes de ir. Com certeza. Eu quero comparar as ações do underground com prédios que podem armazenar no form. Você podia hackear as torres de vigilância da Oscorp, ou... Pode deixar. Eu vou demorar um pouco pra apurar. Tranquilo. Valeu, mano. Vou dar uma esticada nas pernas, depois eu saio. Beleza. Vamos fuçar tudo antes, né? Sua mãe deu notícia. Ela tá ocupada nesse prédio e depois vai descer a quadra pra evacuar quem tá perto do plaza. Você ainda vai ajudar? Claro. Assim que eu achar a nova instalação de uniforme da Finn. Ok. Vou tirar um tempo pra fazer música quando tudo tiver passado. Seria uma boa. Eu vou consertar tudo. Pela gente. Estou com o tempo. Vamos lá. Tem tudo mesmo. Enquanto o Gank rastreia a Fino, não vê no aplicativo se alguém precisa de ajuda. Eita! Hora de se preparar, pessoal. A tão esperada tempestade do século, uma baita nevasca está chegando. Garantam o seu suprimento. Meus ouvintes leais já tem bastante carne seca do James, que dura mais que uma contaminação radioativa. Enquanto isso, se vocês estão planejando levar seus parentes a Trinity Church, tenho mais notícias. Parte... Tá, vamos resolver um crimezinho aqui, enquanto o jogo não atualiza as missões. Opa, já me viram. Opa! Opa! Ai, caramba! Eu posso pegar esses mísseis também, né? Boa! Boa! Fim da gangue corporativa de sequestro. Fim da gangue corporativa de sequestro. Oi, eu achei o esquema da Fim no centro de ciências da Oscorp. Ele tá fechado pra reforma. Não pode ser. O nosso conversor de energia que ganhou o prêmio da feira de ciências. É assim que ela vai deixar o uniforme instável o bastante pra explodir o Roxxon Plaza. Nossa. É como se ela quisesse te atingir. É, deve ser isso. Valeu, Genk. De nada. Aliás, tá na hora de ajudar sua mãe a evacuar o Halen. Falou. Ok. Centro de ciências da Oscorp. A Fim precisa saber o que vai acontecer se ela executar o plano. E se ela não me ouvir, eu pego no fono. Se precisar, eu destruo. É isso aí, cara. É isso aí. Vamos lá. Ah, moleque. Olha que louco. Agora eu tenho um impulso no... O impulso Venom, né? Ó, quer ver, ó. Olha que legal, pessoal. Uh! Que legal, cara. Adorei isso. Que legal, cara. Ótimo. 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 Os fugitivos da balsa interditaram uma rua e fizeram revê-se. Essa é boa. Opa! O que foi isso? Caraca, irmão. Filho da mãe. Mano, eu vou ter que acabar com esse maluco. Não vai ter jeito. Filho da mãe. Não vou deixar você voltar pra lá. Deixa o Krieger e o Tinkerer se matarem. Você volta a ser o Spider-Man quando a poeira baixar. E eu? Fico escondido aqui? Eu não posso escolher quando ser o Spider-Man. Eu tenho que parar, Finn. Não, você tem que sobreviver. Eu tô tentando te ensinar isso, mas você não ouve. Se quer tanto que eu sobreviva, por que me entregou pro Krieger? Eu não te entreguei. Sei. É sério. Não era pra pegarem você. O Krieger me traiu. Você queria voltar pra nossa família e faz um negócio desses? Eu salvei sua vida. Você me jogou numa cela. Pra te proteger. Isso aqui é me proteger? Caramba, Miles. Não vou te perder também. E eu não vou deixar as pessoas morrerem pra eu salvar a minha pele. Você me subestimou. Ah, moleque. É agora. Toma. Toma. Tava louco pra eu bater nesse maluco, velho. Não, sai daí, cara. Quando é que você vai entender que eu tenho que lutar por essa cidade? Quando você vai entender que eu vou fazer esse trem? Se meu pai disse a gente agora... Ele entenderia que eu tinha que te proteger. Orra, mano. Você escondeu, é? Você é que não vai durar? Desce aqui, cara. Desce aqui. Vem cá. Você não tá vendo? Eu sou o único tentando te salvar. E eu quero salvar todo mundo. Eu sou o único tentador. Eu vou parar todo meu. Ele não pode por todos os truques. Seu mentor já isnou a escolher suas batalhas? Ele me ensinou a pensar nos outros antes de mim. Desiste, cara. Eu não vou deixar. Homogramas? Mais coisa dos seus amigos da Rockstar? Você é muito inocente, sobrinho. Sou um menino que é bom do Spider-Man. Nada a ver. Eu sou o cara que precisa ser recente das pessoas. Você nunca vai me aceitar como Spider. Olha os riscos que eu tenho que correr. Não mesmo. Chega de deixar minha família morrer por heroísmo. Então tá. Então vamos de acordo então, amigão. Não. Não. Por favor, cara. Não faz isso. Você vai jogar sua vida fora. Eu vou fazer o que eu preciso fazer. Que nem você. Eu vou fazer o que eu preciso fazer. Que nem você. Eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu vou fazer o que eu preciso fazer. Vai. A casa caiu pra você. Eu vou fazer o que eu preciso fazer. Você sabe como isso é errado. Boa. 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 Não precisa ser assim. Eu, você, se odiando. Foi o que aconteceu entre mim e seu pai. Não quero isso de novo. Eu também não. Mas eu não posso ser quem você quer que eu seja. Eu não vou das costas pra quem precisa de mim. Ah, eu tenho que ser melhor que isso. Caramba, velho. Que da hora. Melhor que eu sei que sim. Mas eu tenho que ser. Meu pai, você se é. Eu tenho que ganhar. Mas eu tenho que ganhar. Então, nunca mais. Eu não quero ganhar. Eu. Eu vou pro centro de ciências. Me avisa se a coisa vai ficar tensa no Harlan. Bom, ao que parece, essa é a reta final do jogo, né? E sim, nós vamos continuar. O museu fechou para a reforma e o underground tomou o lugar. A Finn deve estar lá dentro. Vou pegar aqueles caras primeiro. Ok. Lá. 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 caramba caramba é é e acho que foi né não Não rolou? Ah, tá. Boa! Agora vai. Não também. Porra, velho. Aí. Deixa eu ver se vai aqui também. Vai! Vai! Tá dando certo. Mais alguns. Lado de lá. Aqui vai dar bom também. Isso. Vi mais um. Nem acredito que tá dando tão certo. Onde tá o desse aqui? Tá. Ali, mano. Vai dar bom também. Ah, não. Peraí, peraí. Peraí. Ai, da hora. Partiu quebrar os brinquedos do Anderraal. Fim! Fim! Você tá aqui? Coisas do underground Lá em cima Finn Vai A gente tem que acabar com isso Você e eu Pô, cara, é isso mesmo? Vou ter que enfrentar a mina mesmo, cara Anda, sua lesma Quero ver nosso projeto Enquanto a gente ainda é jovem Tô indo, tô indo Aí, onde puseram o nosso? Tem o mapa do museu no celular Nosso projeto tá na amostra especial na cobertura Quero ver nosso nome na plaquinha Tipo cientistas de verdade Hoje é no centro de ciências da Oscorp Amanhã Maiores museus do mundo Ela não vem? Mano, eu acho que era pra ela tá vindo, né? Desde a metade do século XX Cientistas imaginam Eu vou chamar aquele de Howard Dá um nome pra algum Leviathan Adorei Pensa que viver sob a água é ficção científica? Pense de novo Hábitats subaquáticos são usados no mundo todo desde os anos 60 Este modelo propõe uma residência permanente sobre as ondas Hoje, os novaiorquinos constroem para cima para poupar espaço Amanhã, talvez estejamos construindo sobre o mar Não Ué, tem medo? De tabarão Do escuro De lugar fechado Pode apostar A Terra é maior do que você imagina 95% dos oceanos do planeta ainda não foram explorados E podem ser a nova fronteira da habitação humana É esquisito pensar que a gente sabe tão pouco sobre o nosso planeta Este traje de mergulho foi um dos primeiros desenvolvidos no começo do século XVIII O primeiro traje à prova de pressão foi criado para o resgate de naufrágios Hoje, trajes assim são usados por resgatadores, cientistas e exploradores Será que eu posso experimentar? Eu ia amar ver você tentando andar comigo Não deve ser pior que o sapato que você usou para o baile Ah, fala sério O salto do seu era ainda mais alto que o do meu A amostra especial é lá em cima Olha lá o elevador Dá tempo de olhar por aí primeiro Este modelo propõe uma iniciativa de terraformação e habitação em Marte Nosso vizinho mais próximo no Sistema Solar A comunidade foi projetada para usar reservas abundantes de água e manter... É tipo uma comunidade em Marte Tocam nas cafeterias e arte de rua Estão com os ingressos para a mostra? Ah, o nosso projeto está em exibição Não achei que a gente ia precisar de ingresso Precisam e esgotaram Não vão poder subir Tá bom, valeu Temos que dar um jeito de entrar Ela disse que não tem mais ingressos Sim, mas está vindo aquela porta? O corredor atrás dela leva até o elevador Não vamos invadir Vamos sim Vão desmontar a amostra amanhã e a gente nunca vai ver Trancada Eu reconheço esse tipo de trava Se botar uma luz nela, ela abre As lanternas dos celulares funcionariam, mas não chegam lá Elas vão se a gente conseguir passar algo que reflita sob a porta Uma coisa refletiva Seria bom achar uma coisa mutável Mutável? Ou seja, que muda de forma? Hum, olha só que vocabulário chique o seu Para Oh, olha Espelhos solares Espelhos solares Tudo atrás Perfeito para uma trava sensível à luz Pega um Agora precisamos de uma coisa para deslizar sob a porta Uma coisa longa e achatada Será que dá para ser dois em um? Vi uma exposição de ligas com membros Talvez tenha o que precisamos A exibição Sobre metal mutável Vamos ver lá Liga com memória de forma Eu posso moldar ela no aplicativo do museu Que coisa doida Acha que é um metamaterial? É isso Pega Não deixa ninguém ver Peguei, vamos Opa, foi mal Tranquilo Cara, que da hora Olha como as ferramentas externas interagem direto com o computador do módulo de comando Podemos recriar a ideia, mas com uma interface neural Ia sobrecarregar a energia central Não se a gente integrasse pela malha toda De vários pontos de entrada Você acha que consegue? Com o tempo e café suficientes? Com certeza Eu forneço café Muito bem, Peter Eu não teria conseguido sem você É melhor voltarmos ao laboratório Já passou do horário do almoço Ah, doutor Me desculpa, mas Eu vou ter que tirar a tarde É uma emergência De novo? Peter, tem alguma coisa mais séria acontecendo? Talvez em casa? Pode se abrir comigo, você sabe Não, eu tô bem, mas Desculpa por ter que sair de novo Cara, que da hora O trabalho vai estar esperando quando você voltar Valeu, doutor Cara, que da hora Olha o doutor aqui, mano Saudade de você, velhinho Você é um vilão e tanto Dá pra trocar uma ideia essa, né? Integração pela malha A mente desse garoto não para Centro de Ciências da Oscar O Norman só faz alguma coisa se puder colocar o próprio nome Isso é genial ou muito, muito idiota Se abrirmos nosso laboratório de pesquisa um dia, vai ter esse nome Genial ou muito, muito idiota Número um em pesquisa Cara, da hora Da hora demais Vamos lá Vamos tentar Você podia correr, né, Miles? Mano, o doutor lá, velho Que louco Tá, vamos lá Não exatamente Aê Não? 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 Não é isso Isso aqui vai pra Não tem que mirar pra porta, mano Esse aqui era o ideal Olha lá Ali Puta, tava mirando pro lugar errado Foi, deu certo Isso foi demais Eu vou sentir falta de fazer essas coisas com você O que você tá falando? Duh Esqueceu que você vai pra Brooklyn Vision semana que vem e eu não? Eu não vou pra outro planeta A gente ainda vai se ver Você vai estar ocupado Não tanto assim Eu vou arrumar tempo pra gente Sério Tá Isso tá meloso demais Vem, vamos lá pra cima Oi, pai Oi, Miles Oi, Sr. Davis Davi mandou um oi Estão se divertindo? Não esqueçam de tirar uma foto do seu projeto Pai, não é nada demais É demais, sim Tá bom, tá bom A gente tira a foto Te amo, pai Tchau É aqui Nosso projeto tá no fundo Que da hora Será que conectaram o nosso conversor? Sim, senão não adianta nada E precisa alimentar com biomassa Talvez prender uma lixeira Uma das maiores conquistas da humanidade Veio do programa espacial Alcançamos a lua O módulo humanário do projeto Apollo Oi, a gente podia dar esse nome pra nossa cápsula do tempo Quantas missões Apollo teve? 16... 17, acho Apollo 18 Gostei Mano, eu vou ter que interagir com tudo É, vai ter que explorar Energia nuclear é a chave para o nosso futuro de exploração do espaço interestelar Eficiência de combustível e transporte serão fatores vitais para alcançar e ocupar os planetas mais distantes do nosso sistema solar E além O reator nuclear da Oscor O Rick tá trabalhando num negócio que vai deixar a energia nuclear obsoleta A gente pode saber o que é? Não A Roxxon tá mantendo um super segredo A agricultura que utiliza fluidos ricos em nutrientes chamada de hidropônica pode viabilizar o cultivo no espaço Será que dá pra cultivar flores no espaço? Eu acho que cultivar comida é mais importante Por quê? Você quer dar flor pra alguém? É bom tá preparado Pro caso de eu curtir uma astronauta gatinha Ah tá Este motor usado no programa espacial atual é uma das igrejas... Motor de ferrite a combustível líquido de propulsor único mais potente já feito Eu queria tanto construir uma coisa assim Não interessa Oh junta aí Hora da foto Você tem que aparecer também Você ajudou a fazer funcionar? Tá bom tá bom tá 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 Chega pra lá Beleza Diga o Gênis Eu não vou falar isso Cara ela veio sério Eu tenho que falar pra ela o que vai acontecer com o reator O que vai acontecer com o reator Caramba velho Caramba velho Ah cara Opa Tô vivo Vai Aê Vai Vai! Aí! Vai! Falsine a cinese, Spiders! Ai! Eu, eu! Cara, que gostoso Saco Cara, que gostoso Boa Opa Opa Bora Bora Que bagulho é louco Não dá vontade de parar Desculpem pelo vídeo um pouco mais longo Mas não tem como parar Sério, na moral Tá muito louco isso aqui Deixa eu já colocar as habilidades aqui Que a gente tá com 3 pontos Boa Boa Genki Tá me ouvindo? Genki Aguenta aí, gente Vem chegando Eles vão destruir o parque Eles continuam vindo Eu tenho que liberar o parque pra afastar eles Boa Tá me ouvindo a ela Da Ano O Comércio ainda não foi afetado Mas não vai ficar assim Sem não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa. Tchau, tchau. 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 Acabou? Não. Acabou. Exatamente. Exatamente. Tem mais dele chegando. Nossa, velho. Morri. Que lambança. Meu Deus, mano. Vou morrer. Tchau. 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 Eu sou uma�. Vai, Kalil Não, cara Puta merda Caramba, minha vida, velho Caramba, minha vida, velho Que saco, hein Caramba, velho Que difícil Já que vai Eu acho que é a mercearia ali Espero que o pessoal esteja bem Sai daí Nossa, mano, morri, morri, morri Nossa, 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 nossa Caramba, velho Acertei o Spiderman Eu acho que você tem Eu acho que é Ah, não é? Não é, não é? Não é? Não é? Não é? Eu não acho que é Eu acho que você tem Vai! Não! Cacetada, velho! Ai, ela já começou! Demorou, né? Demorou! Demorou! É agora! É agora! Não! Não! Você não sabe o que está fazendo! Eles merecem! O que vai acontecer com ele? Não! O reator! O Quigger alterou ele! Você não vai explodir só o Rockson Plaza! Você vai explodir o Harley inteiro! Eu não! Eu não vou deixar você mentir pra mim de novo! Puta raiva que isso dá, né, meu? Não! Agora é tarde! Não! 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 É! 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 Eu vou te deixar fazer isso! Você não vai me impedir! É! 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 Por que você não me escuta? Eu creio que não ia conseguir mudar o reator. Ele não é tão espérico. É espérico sim. Deixa eu parar isso. Aquele que eu conheci queria proteger as pessoas e não punir elas. É a mesma coisa. Só sai daqui longe. Ai, por favor, eu não quero fazer isso. Eu não vou embora. Pra trás. Me ajuda a parar isso ou me mata. Você decide. Essa é nova. Eu não devia ter mentido pra entrar no underground. Se desse pra eu voltar no tempo. Mas... Não quero. Eu não quero. Lutar com você. A gente conversa. Depois que eu desativar o reator. Puta merda. VIN! 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 Acorda, menina. Caramba! Ah, olha, uma disputazinha, eu gosto. Deem uma licença para eu dizer uma coisa para vocês, não se preocupem. A gente vai ficar bem, se esse breve explodir. A gente vai ficar bem, se o Harley inteiro explodir. Vocês têm ideia do tipo de segredo que a gente tem? E como vai ficar a nossa reputação depois de ser nosso vítima de um atentado? Isso. Esqueça o Rockson Plaza. Em breve, cidade Rockson. Até mais, Graham. Caramba! Não encarna, menina. E o que você prometeu para o Rick? Mas ele não ia querer! Não falam na vida dele! É a verdade que você quer? O seu rabai! O Rick ia odiar que você virou a Tintner. Cala a boca! O Rick é um irmão para você. Vai defender quem matou ele? Não, mas eu não posso sacrificar o Harden para derrubar o Krieger! Eu não estou fazendo isso! Está assim, mesmo que você não aceite. Caraca, aconteceu aqui. Por favor, Bill, eu estou falando a verdade! É, senhora! Eu não devia ter mentido para entrar no Underground. Se desse para eu voltar no tempo... Você ainda não pensou? Vai! Vista longe! Vai desviando! Vê se ajuda! Eu te dei todas as chances de ir embora! Não faz eu te matar! Você não tem chance! Por que continua lutando? Por quê? E aí, garoto! Caramba! Porra, mano! Aí! Esse funciona! Aí! Vai, vai que dá! Acaba com essa vaca, mano! Não é... Não é... E aí! E aí! Não! Não! Oh mulher, nós é amiguinhos, caramba Caramba, Kalil, ah mano, caramba Se você não entende, me ajuda, por favor, me ajuda Deixa eu impedir o desastre e a gente vai pra casa Não acabou ainda Eu que me mexer Você prova que só me ensinou se eu tinha uma família de novo Você não pode tocar em mim com isso Sentiu isso? A gente tem que parar o que a família Eu, minha mãe, não tem Eu pensei, eu não queria Por favor, para com isso, vamos pra casa Não dá pra voltar Aê Por favor, primo, eu tô falando a verdade Essa é nova Eu não te vi Pô, é mó emocionante a luta, velho Puta merda Caramba, mano, isso aqui tira muito dano Caramba, cara Eu tô morrendo pro mesmo bagulho, cara Fin, eu sei o que você tá sentindo Como isso mexe com você Você não tem como saber Tenho sim Não deixe a dor destruir sua vida Vai desviando, peça ajuda Por que você não admitiu isso? A gente tem que parar o reador Olha lá, isso aqui Ela vai dar de novo o bagulho Não Tá Aí Quando ela vai fazer de novo Vem Agora vai, mano Para de apelar nisso, garota Você não vai, BG Então eu vou morrer, Tentão Tentão Não devia estar sendo assim Ah Posso resolver Me desculpa Tá tudo bem Caramba 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 É agora, moleque Sim Muito Tempo 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 Só mais Um pouco Preciso Ser rápido Vai Fudir Já Já Vai, garoto É agora É agora, cara Não 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 olha Miles Não É agora Não É agora Não 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 Nada Quase Mas Abra E Já Abra Mesmo Não Ele sugou pra ele, mano. O que você... Eu tenho medo. Não posso. Maluco do céu. Maluco do céu. Tá todo mundo. Vem. Estamos bem. Todos nós. Tchau. 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 Muito bom, cara. Ele é tão jovem. Sai daqui, garoto. A gente se vira. Vocês viram o rosto? Você saiu bem. Spider-Man. Valeu. Quem é ele? Aquele cara? Ele é o nosso Spider. Boa! Cara, é emocionante, velho. Caramba. Mano, é emocionante. Caramba. Os caras sabem fazer jogo de herói, meu. Na moral. É óbvio que isso é falso. É tudo falso. Estão entendendo? Sabe quem eu sou? Você é dono de vocês. É, a gente sabe quem você é. Dono de vocês. Estão me ouvindo? É isso mesmo, galera. O Simon Krieger foi preso. O Aaron Davis, ou seja, o Prowler, entregou ele e a Robson. O Davis vai cumprir pena, mas pode ser que seja reduzido. Acho que a gente pode tirar uma decisão que aconteceu no Harlem. Juntos, somos mais fortes. E ter o nosso próprio Spider-Man no bairro é legal. Coisa linda, Hayley. Tchau, tchau. E aí, cara, menina. Tão muito bem, mano. De boa. Fala, a gente se vê. Da hora. Cara, como eu curto esse traje. Tão maneiro. Eu tenho que ser eu. É isso aí. Pete, as coisas vão ficar mais fáceis. Algumas coisas, sim. Outras nunca ficam mais fáceis. A Robson fez isso na periferia porque acha que somos descartáveis. Eu, o Rick, a Finn, o Harlem todo. Eu acho que parte do nosso trabalho é fazer com que eles paguem por isso. Vamos incluir no juramento. Vamos incluir no juramento, Spider. Vamos lá? Vamos lá. Coisa linda. Que jogo, irmão. Nossa, cara. Meu Deus, velho. Meu Deus. O que é que eu vou falar disso? Galera, que delícia de jogo. Que maravilha. Meu, a Insomany que tá de parabéns. Sony, puta merda. Adorei, adorei. Pessoal, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Quero agradecer de coração cada um de vocês que acompanharam, né? Até o final essa nossa saga, essa nossa série. Faz tempo que eu não faço série no canal. E agora nós vamos voltar com tudo. Tendo grande visualização ou não. O importante é a galera que vem aqui, vem porque gosta de somar. Obrigado, pessoal. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.